Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, aqui é a MF3, Escola de Filosofia. O vídeo de hoje é para registrar e comemorar mais um pequeno avanço aqui do canal, que foram as 4 mil horas de exibição dos conteúdos que produzimos ao longo desses últimos anos, com um crescimento mais recente, sobretudo. Nós, aqui sempre no nosso cenário campestre, para falar de filosofia, quase aqui fazendo uma memória a Heráclito de Éfeso, há 2.500 anos atrás, que também tinha uma ligação, não só ele, mas toda uma geração dos primeiros filósofos do século VI a.C., que tinha uma investigação da Físis e, no geral, tinha uma relação maior com a vida campestre do que no século V, quando conhecemos as figuras de Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas, voltando aqui, nós somos muito gratos por esse trabalho e por este retorno, ainda que modesto, dos espectadores que acompanham o nosso trabalho. Se você ainda não é inscrito e ainda não deu joinha neste vídeo, eu convido a fazer isto, que são estes pequenos gestos que têm feito esta proposta de filosofia, e não só de filosofia, mas muito mais daquilo que a gente também pode chamar em nossos dias de humanidades. São várias disciplinas que comporiam um conjunto de conhecimentos que, digamos assim, foi enfeixado no termo humanidades. As disciplinas que vão desde a sociologia, a filosofia, o conhecimento teológico, religioso, sobretudo o conhecimento religioso também, expresso muitas das vezes na sistematização teológica, mas também em outras modalidades em que o conhecimento religioso também se manifesta. O canal, de certa maneira, até aqui, fez um pouco disto, dedicando-se mais à filosofia, primeiro com umas pílulas que nós fizemos até o momento contemporâneo, e que estão disponíveis aqui no canal, e que tem sido a referência de acesso para muitos estudantes do nosso trabalho, estas pílulas. Mas nós não paramos aí, nesse processo aqui, então, de comemorar e falar um pouco do que fizemos, fizemos outros aspectos que eu poderia chamar de um pensamento reflexivo, que é os desdobramentos dessa tradição de tanto tempo de conhecimento, que foi e que é o conhecimento filosófico, em outras áreas. Então, o pensamento reflexivo, neste caso específico, está ligado a como que essa tradição, que pensa a realidade, que pensa a condição humana, que pensa os aspectos da existência, não só numa faixa, digamos assim, de realidade, mas inclusive para além desta realidade, como que estes conhecimentos podem ser fontes, serem pontapés, temáticos, que às vezes não aparecem desta forma, como a gente acha que seja a filosofia. Então, nesse sentido, eu fiz alguns pequenos vídeos sobre terapêutica, depois fiz alguns outros vídeos sobre, que estão tudo agrupados em playlists, sobre o conhecimento e desenvolvimento, pensando neste aspecto que nos demanda, que demanda a todos nós, que é a inserção nossa no mundo do trabalho. Outros aspectos, talvez, que são objetos dos meus estudos e trabalhos mais recentes, que é a filosofia e a ideia de uma filosofia de vida, na playlist Maçonaria, eu creio que seja esse o título da playlist, mas que aborda um fenômeno específico de filosofia de vida, que é também um espectro de investigação da filosofia. Por todo esse percurso, por todos esses conteúdos, é que, de certa maneira, a gente manteve uma métrica de acessos e de audiência que permitiu com que chegássemos até aqui. Por tudo isso e por todos aqueles que contribuíram, nós agradecemos muito por este generoso despreendimento de tempo em dar atenção a nós. O projeto, como eu disse na outra marca, coisa de dois meses atrás, que eram os mil inscritos, o projeto continua, digamos assim, um pouco mais lento, porém, os conteúdos já estão prontos dentro do canal, sobretudo para os estudantes especificamente, estudante escolar engajado em atividades específicas da escola. O canal continua sendo uma referência, um repositório, existem outros, mas, digamos que o trabalho que fizemos aqui é bem interessante para esta perspectiva. E as novidades que estamos fazendo no canal têm sido os vídeos mais preparados e vídeos mais lentos, por assim dizer, porque, em termos de conteúdo, a nossa atividade contemporânea de exercício enquanto professor, enquanto pesquisador, está focada na ideia de filosofia de vida e alguns fenômenos de filosofia de vida. E, portanto, como está ainda em processo de maturação, nós não temos publicado muitas coisas aqui, porque a gente tem que atender mais outras demandas de trabalho, de pesquisa. E, portanto, o trabalho que nós tínhamos para fazer aqui, principal, que é esta porta de entrada para as pessoas que queiram conhecer mais sobre filosofia, em grande medida já está posto aqui e os acessos têm sido interessantes, porque são a partir destas pílulas, justamente. É isto. Agradecido sempre. E até um próximo vídeo do nosso canal.